Uma análise rápida da estrutura melódica do solo da música do Van Halen, que é a gente Stop Love New, ela está em Sol, começa no E, que é a estrutura que fala que está em Sol, que vai ser mostrado no vídeo, aqui a estrutura que é em cima de um remix, quinto grau de Sol, sempre os bens e efeitos em cima da estrutura do Sol, Sol Júnior, aqui também, parte 1, parte 2, finalizando a melodia, aqui é um arpejo em Ré, que vem fazendo as oitavas subindo, mais agudo, médio, um pouco mais grave, depois finalizando em Ré aqui, depois é um Rake, que eu queria desalizar nas cordas, em cima da estrutura de Ré, quarta, terça, estrutura de Ré normal, depois vem uma melodia, no caso, um baixo, um doito no baixo, que seria essa linha aqui, que é a mesma coisa, a escala de um acorde de, um acorde, em cima de um acorde de arpejo, de Ré. Então, análise rápida da estrutura do solo, que vai ser mostrado na guitarra, que é mais fácil, e as ideias que foram feitas também na guitarra, em cima do solo, a música do Van Halen.